Olá, e na edição de hoje do Câmara Notícias, o prefeito Jorge Lapas é eleito presidente do CIOeste, consórcio intermunicipal da região oeste metropolitana de São Paulo. E atenção alunos da rede pública de Osasco, o prazo para realizar a inscrição para o programa Passe Livre termina no fim deste mês. E em entrevista exclusiva à TV Câmara Osasco, o secretário de Cultura, Fábio Yamato, fala sobre os novos projetos e eventos culturais que prometem agitar Osasco em 2015. E para quem é desinibido e até pensa em seguir carreira de ator, atriz, o espetáculo Paixão de Cristo, em Carapicuíba, está com inscrições abertas. E ainda hoje, tem as dicas da Agenda Cultural para você se divertir no fim de semana. Agora, no Câmara Notícias. Os membros do consórcio intermunicipal da região oeste metropolitana de São Paulo, o CIOeste, reuniram-se no Museu Arqueológico da cidade de Carapicuíba, na última quinta-feira, para eleger o novo presidente da coalização. E o prefeito Jorge Lapas foi o escolhido para presidir, durante um ano, o consórcio que já agrega o maior PIB do país e que está à frente do consórcio do ABC Paulista. E você sabe, na verdade, o que faz o CIOeste e quais são as suas iniciativas? O órgão já foi responsável pela criação de câmaras técnicas e por grandes projetos de mobilidade urbana. Vamos saber um pouco a respeito dos trabalhos que vêm sendo realizados pelo consórcio intermunicipal da região oeste. Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Embu das Artes. Esses oito municípios fazem parte da CIOeste. Entre os benefícios conquistados pelo CIOeste, está a liberação de 10 milhões pelo governo do estado para a elaboração de um projeto executivo, para a extensão da marginal da rodovia Castelo Branco e um novo trecho para a entrada em Osasco. Também estão previstas novas entradas para Carapicuíba e Alphaville. O CIOeste também discute a implantação de uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência, que seria instalada, provavelmente, em Pirapora do Bom Jesus. Também foi estabelecido, no ano passado, o Fórum de Desenvolvimento Regional, composto por entidades da sociedade civil, para propor políticas públicas ao CIOeste. E as inscrições para o programa Passe Livre, que oferece passagem de ônibus gratuita aos estudantes da rede pública de ensino, podem ser realizadas somente até o dia 30 de janeiro. Para ter direito ao benefício, o aluno deve comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos e morar em Osasco. As inscrições devem ser feitas pessoalmente na sede da CMTO, localizada na Rua Franz Vogel 930, na Viliara. Ah, e menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou o responsável. Para obter mais informações, você pode entrar em contato através do telefone 3683-6408, ramal 256. E também pelo e-mail cmto.osasco.sp.gov.br. E a seguir, vamos conferir a entrevista exclusiva com o secretário de Cultura, Fábio Yamato, que falou sobre os novos projetos e eventos culturais que prometem agitar Osasco em 2015. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Na tarde da última quinta-feira, o secretário de Osasco, Fábio Yamato, concedeu uma entrevista exclusiva à TV Câmara Osasco, em que falou sobre os novos projetos e eventos culturais que prometem agitar a cidade em 2015. O secretário citou o Fórum Hip Hop, que inclusive já está acontecendo em Osasco, no Espaço Cultural Grande Otelo, localizado na Vila Campesina. O evento é gratuito e os próximos encontros serão realizados nos dias 27 e 29 de janeiro e 3 de fevereiro, das 7 até as 10 da noite. A cena do hip hop em Osasco é muito forte, tem uma história muito bacana. E uma coisa que a gente identificou é que isso não tem um registro. A história do hip hop, a participação de Osasco dentro da cena, não tem nada registrado. O Fórum, dentre outras funções, meio que tem essa ideia de começar a juntar a galera para começar a debater e pautar qual é o caminho que se pretende seguir. Hoje existe uma produção muito separada, muito solta. Cada um está meio que fazendo o seu e correndo atrás do seu. Mas não existe isso alinhavado, não existe uma ação política, uma política pública construída, pensada a partir do que eles entendem e buscam para a cena do hip hop. O secretário ressaltou também que faz parte da programação do Fórum Hip Hop um curso sobre leis de incentivo, que visa instrumentalizar os artistas para que apresentem as ideias no formato adequado e assim não percam as oportunidades de trabalho. A coordenadora da juventude, a Cíntia Salles, ela pensou esse fórum e a gente entrou como parceiro. Mas uma deficiência que a gente nota não só da galera do hip hop, mas dos produtores culturais de uma forma geral, dos atores, essa dificuldade ainda de conseguir passar para o papel, passar para um formato de projeto e também explorar os mecanismos, as ferramentas que hoje se tem para poder captar recursos, para poder viver da arte também, seja com a iniciativa privada, seja com o poder público. Então, muita gente tem boas ideias e não sabe ainda formatar isso de uma forma adequada ou não entende ainda o que se tem, por exemplo, para prestar contas para uma empresa ou para a própria prefeitura. Qual o melhor tipo de profissional que pague menos taxa, que eu possa, pela inconstância, pela irregularidade da situação do profissional. Então, a gente está meio que tentando instrumentalizar o artista, o produtor cultural, para que ele não fique refém ou não perca boas oportunidades de viver da sua arte. O secretário comentou também sobre o formato dos encontros no Fórum Hip Hop. O restante da programação e das coisas que vão ser discutidas, debatidas, gira muito em torno da realidade, do que se tem, assim, é aberto, não é uma coisa segmentada, fechada. Para quem realmente aprecia, para quem dá valor para a cultura hip hop e começar a meio que pautar e ver qual é, não tem uma temática ou uma pauta pronta, né? É meio que começar a abrir o debate, identificar quais as deficiências. Durante a entrevista, Fabi Amato falou ainda sobre a iniciativa da Prefeitura em conjunto com a Secretaria de Cultura, que diz respeito à formalização legal de artistas, agentes e promotores culturais de Osasco. A Prefeitura está realizando chamada pública para formalizar estes profissionais, que devem agendar uma entrevista até 30 de janeiro. A gente começou a ver que a galera estava perdendo muita oportunidade, né? Então, um exemplo que eu posso citar disso, acho que não tem um problema, é o próprio Sesc, quando veio para Osasco, uma coisa que eles dividiram conosco foi que eles entenderam que eles precisavam começar a identificar o que existia de produção cultural na cidade. E aí eles trouxeram, fizeram aqui uma atividade chamada, se eu não me engano, Ecos Musicais, que está rolando recentemente agora uma nova edição. Mas naquele momento que eles fizeram a primeira edição, que era uma forma de abrir, então, cadastro para os artistas se apresentarem e receberem através do Sesc, como artistas, como profissionais, eles identificaram que existe uma produção muito grande, mas que a maior parte destes não estavam prontos para prestar conta disso. E aí para o Sesc também ficava inviável. E da mesma forma para a gente, no poder público. Muita gente tem essa ideia ruim, esse mau hábito construído, de entender que, assim, está aqui, minha ideia é ótima, esse é o projeto, então você tem que me dar o dinheiro. Não é bem assim. Então, primeiro, a gente tem alguns... A gente estabeleceu alguns critérios para avaliar o uso do dinheiro público para uma iniciativa particular. A gente sabe, então, que aquele cara precisa viver da sua arte, do seu trabalho, da cultura que ele faz. Mas os critérios para a gente usar do dinheiro público e justificar esse dinheiro é que a gente precisa estabelecer de uma forma melhor. O profissional, por outro lado, é o mínimo que você pode esperar. Você ser um profissional para ter como prestar contas disso, é o mínimo que a gente pode exigir do cara que está vindo trazer uma ideia ou buscando um apoio da secretaria. O secretário diz que esta formalização legal visa aumentar a participação dos profissionais culturais em futuros eventos da cidade. A gente tem atividades previstas para esse ano com orçamento destinado, com recurso destinado. E aí a gente fala, opa, espera aí, pode acontecer de a gente, então, daqui a pouco, lançar a atividade anunciada daqui a um mês que, de repente, vai rolar o Osasco Cultural, que é uma atividade grande, com paga de cachê, com a preocupação da valorização do artista local. E aí, numa dessa, a gente lança uma atividade, começa a anunciar daqui a um mês e percebe que a galera que poderia se apresentar e se beneficiar disso não tem como prestar contas para receber esse cachê. E aí vai ser um desperdício e a gente vai acabar trazendo gente de outros lugares quando, na verdade, a nossa preocupação é a valorização do artista local. Então, o primeiro passo não é só para essa ação, mas o primeiro passo que a gente identifica que é primordial de começar, é isso, né? É estimular que a galera, então, faça um cadastro, identificar qual o grau de profissionalização, se ele tem como prestar conta, se não tiver, a gente consegue orientar de uma forma melhor, estabelecer esse canal para poder adequar a galera a não perder as boas oportunidades. Então, você que é profissional cultural, morador de Osasco, deve agendar uma entrevista até 30 de janeiro através do telefone 2183-6199-RAMAL208 ou através do e-mail financeiro.sc arroba osasco.sp.gov.br. O nosso bate-papo com o secretário Fabio Amato foi um pouco longo, realmente, mas muito bacana, aproveitoso, e não podemos deixar de exibir. Então, a segunda parte da entrevista vamos conferir na próxima edição do jornal. Não percam! E no próximo bloco, para quem é de gíme, e até pensa em seguir carreira de ator, atriz, o espetáculo Paixão de Cristo, em Carapicuíba, está com inscrições abertas. E também tem as dicas para você aproveitar o fim de semana. Ah, e ainda vamos conferir a previsão do tempo para a grande São Paulo. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como escolas e universidades. Legenda Adriana Zanotto Associação Você que é desinibido, leva jeito para encenar em cima de um palco e até pensa em seguir carreira de atriz, ator, tem aí uma boa oportunidade para mostrar o seu trabalho. O espetáculo Paixão de Cristo em Carapicuíba está com inscrições abertas. A peça acontece desde 2001 e é realizada no Teatro de Arena da aldeia de Carapicuíba, a céu aberto. A cada ano, a produção do espetáculo surpreende com inovações, atraindo milhares de pessoas de Carapicuíba e região. No último ano, contou com mais de 200 atores. Tradicionalmente, o espetáculo é apresentado na quinta e sexta-feira da Semana Santa. Os interessados em participar do elenco podem se inscrever de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, nas Secretarias de Cultura e Turismo que fica na Praça da Aldeia, Casa 19, no bairro da Aldeia. E agora tem as dicas para você se divertir no fim de semana. Para quem é bom de garfo, tem um paladar sem preconceitos, neste sábado e domingo acontece a 12ª edição da Feira Gastronômica de Osasco. Você poderá desfrutar o melhor da culinária nacional e internacional. São mais de 80 opções de pratos, doces e salgados, que variam de 5 a 15 reais. Além da diversificada carta de vinhos e drinks, comida para todos os gostos. A Feira Gastronômica de Osasco acontece, então, neste sábado e domingo, do meio-dia até às 9 da noite, no estacionamento da Prefeitura. E a entrada é gratuita. Outra dica é você curtir com a família e amigos o projeto Domingo no Parque, que retoma as atividades neste domingo no Parque Clóvis Assaf. É o dia inteiro de atividades gratuitas, das 9 da manhã até às 6 da tarde. E para todas as idades, tem ginástica, yoga, contação de histórias, oficina de brinquedo com material reciclável, além de roda de poesia, música e também apresentações circenses. O domingo no parque acontece, então, no Parque Ecológico Clóvis Assaf, localizado na Rua Pinheirinho, Cidade das Flores, em frente à Escola Estadual Professor José Jorge. E agora, com informações direto da Climatempo, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. E parece que este fim de semana será de tempo instável. Vamos conferir. Nesta sexta-feira, o tempo vai continuar instável sobre o estado de São Paulo. Na região metropolitana, mais um dia de muita nebulosidade, com poucos períodos de melhoria e pancadas de chuva que podem acontecer várias vezes ao longo do dia, inclusive no período da manhã. E a temperatura segue mais baixa. A mínima prevista de 18 graus na capital e máxima de 26 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Um ótimo fim de semana! Música Música Legenda Adriana Zanotto